Assim como a raça de Boenelore se tornou popular entre os criadores, esta ave é a menina dos olhos entre os criadores de galinha caipira, devido às melhorias genéticas que ela pode transferir para a criação tradicional. O criador Cláudio Apolinário mostrou seu galinheiro com orgulho e a estrutura física das aves e falou da sua paixão pela criação dos galos índios gigantes. Desde pequenos, admirados pelo índio tradicional, eles falam o índio de briga, mas no passar dos anos nós estávamos gostando da característica violenta do animal e buscavamos animais mais idosos, fomos mexendo com várias raças, mas nunca satisfeitos porque gostávamos mais da morfologia, a característica bem bonita, a elegância do índio, até que descobrimos o índio gigante, juntamente com nosso amigo José Flávio, fomos a Goiás há mais de 10 anos atrás, adquirimos dos melhores criadores e todo ano nós estamos investindo em estrutura, investindo em nova genética e hoje já podemos dizer que já chegamos em uma evolução do índio gigante. Eram poucos criadores quando nós começamos, hoje já se tem três associações brasileiras e em vários estados tem associação aqui de Minas Gerais, a SIG-MG, tem no Pernambuco, na Bahia, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e o mais interessante do índio gigante são as amizades que fazemos em todos os estados. Há poucos dias chegamos de uma viagem de Goiás, onde visitamos grandes criadores, vimos muitos animais, aprendemos muitos com os amigos. O índio gigante é isso, é muita amizade, é um hobby e é uma coisa saudável para a mente, para o coração. E para se criar a gente fica mais no trabalho do campo, olha o ar puro que respiramos, é coisa muito boa, que faz bem, temos o nosso trabalho diário, a correria do dia a dia, o estresse, e quando começamos a mexer com os animais, é gratificante. Ô Claudio, você falou sobre o galo índio tradicional, que normalmente é utilizado para as rinhas, para as brigas, e eu queria que você falasse esse diferencial do galo índio gigante, que é dócil, não tem nada a ver com o galo de briga, que é o galo índio tradicional, né? Isso mesmo, porque hoje é maus-tratos dos animais, nós não gostamos disso, por isso nós gostamos do índio gigante, é um animal dócil, hoje é o maior galo do Brasil, em peso, e é um animal que foi trabalhado há mais de 40 anos, os primeiros criadores em Goiás, em Minas, foram trabalhando essa genética para adquirir tamanho, peso e uma característica, né? Muita elegância, como vocês vão ver aqui no nosso plantel, nós temos cada baia, é de uma genética de um determinado local, e nós vamos melhorando ela, cada ano nós vamos mudando a característica, tamanho, cabeça, barbela, crista, o mercado vai pedindo, nós vamos seguindo aí. O mais famoso do galinheiro era o imponente Cristiano Ronaldo. Ah, o Cristiano Ronaldo é o que toma conta do pedaço, 1,17, está em crescimento, deve chegar a 1,19, mas o interessante é que ele é bruto mesmo, cruza todas as galinhas, não erra uma gala, nós vamos pegar ele ali para vocês verem. Isso aqui é o fenômeno do pedaço aí, tinha o irmão dele, o Messi, ele era menor do que o Messi, o Messi também é um cracão, cruza várias galinhas, para pôr 10 galinhas na baia dele que ele cruza, mas o Cristiano Ronaldo surpreendeu, ele era o menor, passou na frente do Messi, hoje com o I,17, mas o diferencial é a cabeça do galo, olha o tamanho, a minha mão aqui próximo, a cabeça dele, a barbela de boi, olha aqui, está chegando, não tem um ano, estou em torno de 8, 9 meses, olha aqui, só vê pela espora, os criadores, quem conhece? Começou a cantar a galá tem pouco tempo. Filho de quem o Cristiano Ronaldo? Esse é filho do Aquarius, a produção do Aquarius esse ano ficou famosa, como nós falamos, mais de 30 frangas de metro, e mais de 50 machos acima de 1,10 metro, inclusive, tem um irmão do Cristiano que deu 1,20, foi vendido para Natal. Fala para a gente sobre essa marca que você acabou de mostrar, e acabou de pegar, nas penas do Cristiano Ronaldo, Cláudio. Esse aqui é um lote de identificação do animal, desde pintinho nós já marcamos, identificamos pai, mãe, e colocamos também a identificação do nome, tem a numeração, tem a numeração, e o nome também do criador, esse aqui foi adquirido nosso amigo José Flávio, que tem o nome dele aqui embaixo, e a numeração. Tudo bem controlado. Em visita à criação de galos do Cláudio, o senhor José Flávio, também apaixonado pela raça, conversou conosco. Iniciamos um... Nos primeiros momentos, foi com um pioneiro da raça, que é o senhor Manel Barbosa, que é lá em Goiânia, capital de Goiânia. O senhor Manel Barbosa é pioneiro da criação de índio gigante no Brasil. Daí, a gente começou a visitar outros criadores, e fomos crescendo, crescendo, e estamos aí hoje. É com muito orgulho que eu falo de Cláudio, que é um companheirão, e ele valoriza também a minha criação, ele já falou da minha criação, que produzimos bastante coisa, e mandamos para fora, infelizmente, porque aqui ainda tem só praticamente eu, Cláudio, e um outro amigo que se chama Flávio, que cria alguma coisa. Bem, então, o índio gigante é uma paixão minha há mais de 20 anos, sempre evoluindo, sempre buscando uma genética melhor, uma genética mais apurada, porque, como o Carlos falou, ele não é gado de briga, ele é um gado, é um galo, uma criação exótica, uma criação que é, a gente julga mais o tamanho, e é um galo pesado, e nós tivemos agora, como ele falou, em Goiânia, fomos lá conhecer o galo maior do mundo, que é 1,23m, e visitamos vários criadores, e trouxemos alguma coisa também, para melhorar o plantel dia a dia. O senhor era pioneiro aqui na nossa região, com a criação de galo índio gigante, senhor José Flávio? Eu iniciei a criação, e Cláudio já tinha alguma coisa também, eu iniciei já há mais de 20 anos, que eu morava na fazenda, fui criando, morei no município de Curveiro, quatro anos também, lá, primorei um bocado, trouxe, que a gente chamava de, a gente não falava indigante, a gente falava índio cipó, aí, é, aí começamos a, a ver que isso não é índio cipó, isso é um indigante, e aí nós começamos a organizar, numerar, marcar, identificar, para evitar de um cruzamento, com irmãos, parentes, etc. Então, eles estão identificados, fica mais fácil, para continuar o criatório, com qualidade. E nos convidou, para conhecer um pouco, da sua criação. Na casa do senhor José Flávio, vimos uma estrutura impecável, para a criação dos galos. Ele mostrou o ovoscópio, um tipo de ultrassom da avicultura. Depois de conhecer tudo da criação, fomos convidados, a saborear a deliciosa, e suculenta carne, do galo índio gigante.